Uma ferida na boca persistente e que não cicatriza pode muito bem ser um câncer da boca. A maior parte das pessoas acha que uma ferida pode ser um herpes ou pode ser alguma lesão benigna. Na realidade, a maioria delas é. O fato é que as feridas que formam úlceras, que são dolorosas e que vão aumentando progressivamente, elas são mais indicativas de que essa ferida é mais grave do que um simples herpes, do que uma simples nodulação na boca. Então, nesses casos é que você deve procurar um médico para que ele faça, ou um dentista, para que ele possa lhe examinar melhor, ver a característica dessa lesão e, eventualmente, fazer uma biópsia, que pode ser feita, inclusive, no consultório. E essas orientações fazem parte da campanha Júlio Verde, que chama a atenção para o câncer da cabeça e pescoço e que é dirigida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti